Então, no apartamento, como não é meu, é o lugar. Este é o sofá. Este é a mesa de pões. Sinta-se, talvez. Sinta-se, se for. Aquilo! Sinta-se, se for uma ratoeira, que se usa normalmente, para matar hoje. Eu estou mesmo morto. Eu vou te ver, Pintan. Como é, terão-nos as terras. Agora, vamos com... Viriato. Viriato. Um rebelde. O rei. O celdo. O... 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 O eterno rebelde. Muito em breve. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem.